Música 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 Engenheiro, médico, pede um Kiko O que? Ah, puta, esqueci dessa tática O vídeo tá olhando O vídeo morreu, peraí Música Cuidado, Brana, avião Ô, Lucas, tenta Sobe, sobe Peraí, deixa eu dar cover aqui Deu cover Deu, caraca Como que te matou a planeta, Brenda? É, eu fui ressar Ah, cadê ele? Foi lá pra, pra aqui Pera, vai na réis-feira, réis-feira Aí, ó, tem aí, dois aí, ó Mata, mata, sniper Médicos da esquerda, esquerda, esquerda Vai, Ruxaí Nossa equipe foi eliminada De novo Com aquele lag lá, de começar a lavar Prendeu Brenda aqui com o pé de um Relaxa O Kiko pega a bomba E os dois pegam a pelada Eu já fiz a porta Bomba adquirida Eu vou, vai já não Caraca Ela aqui já, velho Meu Deus Rápido, não Nossa, nem pegaram Meu Deus, tô cego, velho Ai, costa, costa Pera Vencemos a rodada Equipe inimiga eliminada Já vi que eles não é bom não Vamo fazer isso aqui Não vai ganhar De novo Início da rodada Agora é GG Pai, ele não vai pegar a bomba não? É, ele pega depois É a tática com o maior Olha o tiro É o antes dessa tática Onde é que eu vou tá? Kiko Lino, mata Kiko Lino Pira as patras na rua, rapaz Boa Boa Kiko Vai só que vim aqui e feira agora Boa Kiko, boa 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 Bomba adquirida Isso Maravilha Aqui janelão, janelão Ah, Renata tá Tá louco? Já virei atirando já Você viu? O janelão está Engenheiros não pode brilhar Ah, sim, ele tá na feira Embaixo do janelão Vencemos da rodada Equipe inimiga eliminada Fogo amigo aqui Não, não, não Eu acho que não tá com fogo amigo inimigo Não, não, tá bem Início da rodada Vamo lá que eu vou matar aquele cara Vou jogar uma bomba lá pra te ajudar Pera aí Não, não joga não, vai atrapalhar Bomba adquirida Ai Aqui, Lucas, eu matei User, entrou em seu canal Pera aí Onde? Onde? Ele falou um azul, sniper Ih, fudeu Eu disse que tá no passo aqui no janelão Tem, 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 tem Ah, ele tá indo pro lixão Tem um cara aqui, ó É engenheiro, não dá não O médico tá todo meado mesmo Mata dinheiro aqui Mata dinheiro aí na bomba Na feira, feira pra feira, vai pra feira Vá pra feira, na planta branca Ali mata, mata Aí, que caí Boa, linda Sobrou médico só Marca corpo Ah, o médico vai dar rezar Médico tá lá Aí, ó Cuidado Pega licença Ih, deu resto no sniper, filho Nossa Pô Nossa, cagou o cara, hein Peseu sacudado O Kiko eliminou nossa equipe Oxi Oi Kiko tá ligando com o Peseuzinho ali, velho Que engraçado E o Kiko... Oxi Pou pa de querido Lá tá saindo Eu acho que tem lixão, não tem não Ah, é o Kiko que me atrapalha, velho na moral é o médico vai ficar marcando aí é assim matou o médico não vem feira feira não você vai pelo fundo quer dizer que nossa o cara pisou em mim subiu isso isso aqui você descontou o hs que ele não deu bem bem tá meado bota aí pode dar ele fica na bomba eu sou meio retardado de trocar bomba adquirida vai vamos tentar dar res subiu subiu já não passou meu corpo aqui tá cadê ele vem aqui ó tá comigo aqui ó você acertou ele né aham ele tá aqui deitado ainda tá deitado ainda não 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 vencemos agora equipe inimiga eliminada de novo em não acabou muito bem ai eu sempre faço isso eu nunca decordo os áudios sempre em passe de trouxa falando de novo cara o cara pegou de jeito ali tem uma vez fuzileiro foi sniper médico engenheiro pede já fica com o ctrl c no um ai pra mandar pra nós é um ele matou o engenheiro Nilson mano agora tem que marcar lá mas vou ruxar ai tem tem aqui velho tem lixão velho lixão e tem e tem janelão também pico vai pra bomba vai pra bomba dentro da bomba lá quando ruxar eu falo tem lixão mentira vem ai vai instalar ali o goleino linda linda ele passou mais um general feed feed general ai que ai que ai que pelo avião velho puxa brego puxa brego ah que saco cadê o cara cadê o outro cara ai óbrio ai ele tem ai esta ai esta ai esta ai esta a costa a costa equipe inimiga eliminada, rodada bem fechada palmas, palmas defendo os locais de instalação da bomba início da rodada o Brandel deixou o outro ele falou que estava com 3 PC ainda, a vibe do cara 2 né boa e aí o médico tá meada os dois, médico meada tá baixado no mato o médico tem a noção disso, já vai... aí a rodada bem sucedida, equipe inimiga eliminada a era fi defendo os locais de instalação da bomba início da rodada sério mesmo que o médico dele tentou restar no meio do tiroteiro quase fiz um double kill free vai que eu falo se é 2, é 2, é 2 é 2 será que é fake? o cara é muito poderoso o cara é muito poderoso tem muro quebrada não posso onde que deu resto pulou, 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 filiu e filho, aí essa é fé não, filho no meio ae 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 em cima, em cima meado, um tiro mata pulou aí, pulou aí um tiro mata, pode ter certeza equipe inimiga eliminada, rodada bem sucedida tá boa, joguei mal pra caramba não corta a intenção, vão tentar gravar outro e e e e e e e e o